Oi, gosta de fazer inveja e de arrumar intriga Na visão dos cobiçados, é a melhor das amigas Oportunista do momento, gasta, gasta e eles pagam Diz que pra um bom entendedor, meia palavra basta Tem duas personalidades, quem não conhece que compra, compra Às vezes se fingir de parte, às vezes tá chave colô Tá falando pra as invejosa, olha só, vou te dizer Alguma coisa tem em mim que tá faltando em você Pois se um dia ela caiu, acho que não foi forte a queda Anda de ronete, avanço, dá tchauzinho pras colegas Contestou o seu espaço, tá, graças a Deus E ela te faz uma pergunta Será que tu já foi capaz de conquistar o seu? Quando passa a lisco lancha, destaca o teuzão dos caras Sempre tá com a vítima mesmo que o clima tá tenso Oi, deixa os cara fura a lupa, ela aqui tá no momento Ela é a foda, ela é a pica, com corpo ela estiga Tudo que tu quer na vida, sempre a mais preferida Tá contando com a vantagem por não ser comprometida Ela é a foda, a, 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 a tal da mina zica Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É, 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 é